Oi Ana, a dor na base do pescoço, a sessão de dor óssea, essa é uma dor bastante comum para quem fica no computador muito tempo inclinado, ou mesmo para quem anda de moto, para quem dirige muito. Então, essa dor em geral surge por uma anteroposição, a pessoa joga a cabeça para frente e o peso da cabeça vai aumentando, vai aumentando a tensão cervical para sustentar essa posição irregular. Pequenas inclinações de cabeça fora do eixo da coluna eles aumentam desproporcionalmente o esforço na cervical. O que nós podemos fazer são exercícios simples. Primeiro vamos fazer um pequeno exercício de reposição, reposicionamento, desculpa. Você pode tocar a base cervical, toca, pode ser com alguns dedos e faz uma certa pressão, pressão. Ali, agora glote, fundo de boca, você empurra para trás. Vai vir uma pressão, você vai sentir essa pressão nos seus dedos de empurrar glote para trás. Nesse momento em que você sentir essa pressão nos dedos, o que você faz? Você traz externo para cima. Isso, em termos geral, vai ajudar a sensação de que o rhomboides, a musculatura entre escápulas, assim como o trapézio, a relaxar, abrindo. Uma sensação de abertura. Então você toca, traz glote para trás e eleva externo. Você vai ter a sensação que a vértebra, a base da coluna, ela vai estar pressionada para trás e para cima. Nesse momento em que você sente para trás e para cima, você relaxa onde está sendo pressionado, onde você sente a musculatura junto à vértebra, a sétima cervical, pressionando o seu dedo. Você vai relaxando, mantendo o externo para cima e a a sensação de glote para trás. Isso vai obrigar o seu trapézio a abrir. Essa abertura de trapézio vai causar um certo alívio. Aí fez o movimento, relaxou, teve a sensação da expansão toráxica intercostal entre osso das costelas, suas costelas, a sensação de abertura. você afasta. Essa é um ponto. Esse é um ponto. O segundo ponto seria que seria interessante que você pudesse, no dia a dia, aliviar essa pressão regular, né? Essa anteroprojeção da cabeça forçando a cervical. Nesse caso, o que você pode fazer? Seria um exercício essencialmente simples. Derivado, né? Leva a glote para trás, eleva o externo e relaxa onde está a pressão. E agora, você olha lateralmente. Quando você olhar lateralmente, você observa onde o seu dedo está pressionando a coluna, a coluna está pressionando o seu dedo e elevando o externo um pouquinho mais e relaxando onde o seu dedo toca a coluna, você deixa a rotação ser um pouquinho mais aguda. Então, faz do outro lado a mesma coisa. Isso provavelmente vai aumentar a sua rotação. Vai aumentar. A ideia seria que quando você olha para o lado... Opa, bloqueou. Então, é aqui que a minha cabeça deveria estar na relação com o pescoço. Se eu sentir pressão no peito, nas costas, outras, eu relaxo essa pressão sem anteroprogestar novamente. Isso vai tender a organizar a minha estrutura, o ombro, tórax. Aí, tem uma terceira possibilidade. Você põe a língua para fora. Quando põe a língua para fora, é comum isso aqui. Então, a língua é como se ela empurrasse seu pescoço, sua cabeça para frente. Então, o que você faz? Você põe a língua para fora e, agora, leva a glote para trás, apoiando a sétima cervical. Vai vir uma pressão no fundo da boca, na região de laringe. Onde está essa pressão, você abre em um círculo. Para abrir, você vai ser obrigado a organizar toda a linha tórax cervical para você conseguir fazer esse movimento. movimento. Ao fazer isso, você continua até ter uma sensação que a sua nuca expande lateralmente, não apenas vertical. Até que haja uma sensação da descompressão da vértebra. Ah, isso pode ser feito, por exemplo, não apenas olhando para o lado, mas você pode fazer e inclinou. Ah, meu cabeça não vai. Sinto uma pressão na vértebra. Eu pego. Sinto a pressão, né? Essa irregularização de fundo de boca. Expando-se. Essa expansão, ela vai tender a liberar a pressão que eu sinto na lateral do pescoço, a objeção, né? Que impede minha cabeça ir. Eu relaxo enquanto eu vou arredondando esse fundo de boca. Então, ah, não consigo ir. Por língua para fora me ajuda a reconhecer onde está a tensão na parte anterior, na parte da frente das vértebras da coluna. Ah, reconheci. Faz de conta que eu estou com a língua para fora. Então, o que eu faço? Eu arredondo e vou relaxando onde está o bloqueio. E isso vai liberando o movimento. Ah, isso vale para outros movimentos também, laterais, no caso. Ah, experimente fazer. Veja como funciona. Eu aconselharia fazer várias repetições. Ah, foi. Ah, tá, tá. Ah, pode ser soltando a língua para fora. Ah, reconheceu onde está a tensão na frente da coluna. Abre o circular e relaxa. E vou rodando, rodo para um lado, para o outro, para o outro, para o outro. Faço algumas três a seis vezes em termo geral. Isso vai retornar, vai trazer de volta a mobilidade das vértebras cervicais e as primeiras quatro toráxicas. E aí